ordinária pró-ferrovias mineiras da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos deputados Celinho do Sintrocel, Zé Reis, Raul Belém e Mauro Tramonte. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. Destina-se a reunião à realização da Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela emenda à Constituição do Estado nº 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração direta e indireta devem comparecer semestralmente à reunião das comissões à Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Registramos também a presença do deputado líder André Quintão. Faço presente o secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Charlaque Marcato, também se faz presente, Carolina Rocha Vespúcio, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, compondo à mesa o secretário conosco, compondo à mesa também deputado líder do governo Raul Belém. As demais autoridades informaram que, em virtude da pandemia de Covid-19, optaram por participar de maneira remota. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, excelentíssimo senhor Fernando Charlaque Marcato, disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa nº 2711-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membro das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, na Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, através da plataforma Cileges ou, pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final dessa sessão. Antes de começar efetivamente os trabalhos, gostaria de comunicar o falecimento do pastor Sérgio Eleutério Coelho, presidente das Assembleias de Deus, João Monlevade e Itabira, presidente da Coma do Leste, convenção dos ministros das Assembleias de Deus do Leste de Minas, e uma pessoa que foi meu pastor, como um pai para mim, me amou como um filho. E eu amei de todo o coração. Como não temos o funcionamento do plenário hoje, nessa casa legislativa, a qual ele respeitava tanto e da qual foi homenageado. Um homem que se preocupava com a vida das pessoas, com a qualidade de vida dos mineiros, portador da Medalha da Inconfidência, portador da Medalha Santos Dumont, as duas maiores comendas do nosso Estado. Foi um homem que deixou um grande legado para toda Minas Gerais, sobretudo para o leste de Minas, em sua homenagem e em respeito à sua vida, e ao seu legado, eu peço um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado a todos. Passo a palavra, então, para o excelentíssimo senhor Fernando Charlaque Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, senhor deputado Léo Portela, senhor deputado Raul Belen, deputado João Leite, deputado Léo, queria me solidarizar com essa perda, espero que todos os familiares, amigos, sejam reconfortados, e que o pastor, um homem de Deus, certamente encontre a paz e o descanso nos braços do senhor. Bom, eu inicialmente queria agradecer essa oportunidade, dizer que para nós, da Secretaria de Infraestrutura, é mais do que uma honra, mas é um dever poder estar aqui, na Casa do Povo, prestando esclarecimentos, dando transparência à gestão, e, acima de tudo, ouvindo as reivindicações legítimas dos representantes do povo. Então, para nós, realmente, é muito importante esse momento, espero podermos aproveitar da melhor forma possível. Pediria, por gentileza, que a gente pudesse iniciar a apresentação, eu reservei aqui alguns slides, para fazer uma prestação de contas do que foi feito na CEINFRA esse ano, em especial, o foco, as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. Muito bem. Oi, eu vou fazer assim, está bom? Vamos lá. Podemos começar. Bom, eu queria, inicialmente, chamar a atenção para quatro pontos importantes que englobam todo o mandato da nossa Secretaria. São eles as concessões, de maneira geral, como instrumentos de desenvolvimento da infraestrutura e demais projetos do Estado. As rodovias, em especial, aquelas que estão sob gestão do nosso DR, é uma autarquia vinculada à nossa Secretaria. Transporte e mobilidade, especial na região metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Aço e o transporte intermunicipal. e as edificações, isto é, todas as obras, grandes obras realizadas pelo Estado, incluindo aquelas obras, nós costumamos dizer, dos nossos clientes internos, Secretaria de Saúde, com os hospitais, as escolas, a Secretaria de Educação, e demais órgãos que dependem do nosso setor de edificações. Então, inicialmente, queria chamar a atenção para o nosso programa de concessões. Esse é um programa, hoje, quando nós comparamos com muitos dos estados da federação, talvez seja, em termos de números e quantidade de projetos, um dos programas mais ambiciosos que temos pela frente. E esse programa tem um simbolismo, porque Minas Gerais foi pioneira no desenvolvimento desse tipo de arranjo concessivo. Foi aqui em Minas Gerais onde surgiu a primeira unidade de parcerias público-privadas e há alguns projetos em Minas Gerais, como a PPP dos Presídios, como a primeira PPP de rodovias do país, que até hoje colocam Minas Gerais como a referência nesse tipo de arranjo. Durante algum tempo, o Estado optou por não seguir nesse caminho, mas essa é a orientação básica, principal do nosso governador, de que a nossa infraestrutura seja desenvolvida em parceria com a iniciativa privada. E, para isso, temos aí no nosso portfólio, talvez um dos maiores projetos de concessão rodoviária do país, o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. É um sonho antigo da população. Chegou a ser licitado, mas por questões jurídicas não assinadas, nos idos de 2009. Temos o programa de concessões de rodovias por todo o Estado, que a gente está chamando o segundo programa de concessões mineiras. E outros projetos que eu vou apresentar aqui para os senhores. Sobre o Rodoanel Metropolitano, trata-se de uma obra que vai interligar toda a região, ou a alça, chamamos a alça oeste da região metropolitana, passando pela 040, 381, depois a 040 novamente, chegando até Sabará. É um projeto ambicioso que tem o objetivo de retirar hoje o fluxo de caminhões, carretas que passam pelo anel viário de Belo Horizonte, cujas fatalidades são muito grandes. Os senhores conhecem o bairro da Betânia, a quantidade de vidas que são perdidas naquela região, e esse projeto, para além de um projeto de desenvolvimento econômico, ele é um projeto que pretende salvar essas vidas. Então, o Rodoanel Metropolitano, ele tem atualmente essa configuração, ele é um trabalho que vem sendo desenvolvido no último ano, e hoje chegamos no momento decisivo. Hoje mesmo me reuni com os nossos consultores, para que as entregas finais da modelagem, presidente, ocorram agora em meados de dezembro. Com isso feito, nós já temos condição de lançar para consulta pública no início do ano. Naturalmente, a gente tem que chamar a atenção, esse é um projeto que envolve mais de 6 bilhões em investimento, e ele dependerá de um aporte de recursos sendo negociado junto à Vale. Mas o nosso papel é deixar o projeto pronto, para, se Deus quiser, quando esse projeto, quando tivermos os recursos, podemos disparar. Só chamar a atenção, por favor, o próximo slide. Esse é o cronograma sobre o qual eu falei, essa apresentação vai estar disponível para os senhores. Pode passar, por gentileza. E essa aqui, no último mês, nós conversamos com 17 empresas interessadas, incluindo fundos internacionais, empresas internacionais, empresas nacionais, o próprio BNDES, bancos, todos eles interessados no nosso projeto, de maneira extremamente transparente, para ampliar o máximo possível a concorrência. Vamos seguir? O segundo grande projeto na área de concessões rodoviárias é o que nós chamamos de projeto de lotes rodoviários, ou a segunda rodada de concessões mineiras. Os senhores vão ver no mapa, o verde é a 135, que essa é uma concessão que alimenta o Norte de Minas, Curvelo, Montes Claros, e a 050, concessão que, a primeira PPP, que data de 2007, a gente sabe que, durante algum tempo, houve alguma dificuldade com a concessionária, mas, atualmente, a gente entende que já essa situação melhorou. E, no azul, os senhores vão vendo as áreas que estão sendo beneficiadas por esse novo programa, que já, no primeiro semestre de 2021, começamos a lançar os editais para consulta pública. Vamos seguir. Aqui é um dado da Confederação Nacional de Transportes, que mostra como a gestão concedida, ela é, via de regra, muito melhor em termos de qualidade de pavimento, em termos de geometria, mas, acima de tudo, em termos de proteção à vida, do que a gestão administrada diretamente. A gente sabe, por vezes, as concessões geram alguma restrição, mas, hoje, a política nacional, federal, a política da maior parte dos estados da federação, passa por concessões. Eu costumo dizer que a gente tem que parar de ter rodovias que ceifam vidas, que amputam pessoas e almas, e que passem a ser rodovias que cuidam. Eu acho que essa é a nossa principal missão. Além de, obviamente, garantir uma boa logística para o escoamento da nossa safra e da nossa produção. Por favor. aqui são fotos das nossas duas concessões rodoviárias, como eu disse, a 0,50, com os resultados. Ali, foto do nosso governador em Passos, com alguns dos membros aqui da casa, inaugurando uma duplicação naquela região. E, à direita, foto em Buenópolis, na 135, também uma inauguração de terceiras faixas. Os senhores podem ver os valores previstos para os próximos quatro, cinco anos. Só na 135, um bilhão de reais em investimento. Ou seja, um estado que enfrenta dificuldades financeiras, se a gente conseguir viabilizar esse tipo de modelo, o estado volta a investir, volta a crescer. Podemos seguir. Ações COVID que essas rodovias promoveram. Distribuição de máscaras EPI, distribuição de álcool em gel, inclusive, algum cuidado no que diz respeito aos usuários, com distribuição de panfletos. Então, foi um mecanismo rápido que nós pudemos acionar para permitir uma melhor prevenção nas estradas. Então, essas são algumas das ações COVID-19 das nossas rodovias concessionárias. Aqui é um detalhamento, eu não vou tomar, até porque o nosso tempo é exíguo, mas aqui é um detalhamento do que a gente chama de cada um dos lotes rodoviários, beneficiando o Triângulo Mineiro, beneficiando o Sul de Minas, a região central e outras áreas do estado. Temos aqui um programa, um cronograma. Como eu disse, os editais começam a ser lançados em consulta pública já no primeiro semestre. e temos aqui tido uma importante interlocução com essa casa, porque precisamos da aprovação, da autorização para recebermos algumas BRs que hoje estão sob gestão do DENIT e que vão compor a nossa concessão. Por que essas BRs são tão importantes? Elas geram um fluxo importante. Então, quanto mais fluxo, mais sustentável se torna uma concessão. Então, esse é um projeto de lei que está aqui na Assembleia, temos tido interlocução com um conjunto de deputados e estamos 100% à disposição para prestar qualquer esclarecimento no que diz respeito a esse projeto de lei que, naturalmente, depende aqui da apreciação e aprovação dessa casa. Vamos seguir. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante. Como que nós estruturamos essas concessões? Essas concessões, elas costumam gerar uma outorga. O que é a outorga? É o dinheiro que o concessionário paga ao Estado para ter o direito de explorar a concessão. Muitas vezes nós somos criticados porque essa outorga dizem, vou tirar o dinheiro da concessão e vou levá-lo para o custeio. Minas tem uma grande vantagem institucional, uma lei aprovada nessa casa. É o Funtrans. Todo e qualquer recurso gerado de outorga de concessão deve ser revertido para a manutenção das rodovias não concessionadas. Para que os senhores tenham ideia, hoje 40% do orçamento do DR de conservação de rodovias vem da outorga da 135. Portanto, é um ciclo virtuoso com mais concessões se investe, o próprio concessionário investe, mas ele gera recursos para que o DR invista em estradas não concessionárias. Vamos seguir. Aqui são alguns parceiros que, aqui na parte de transporte e mobilidade, nós temos os ônibus metropolitanos e intermunicipais e temos feito um conjunto de ações de melhoria da regulação. Um diagnóstico em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o IPEA do Ministério da Economia e o próprio Banco Mundial. Temos também uma simplificação normativa, o revogaço das normas, identificamos mais de 78 normas que, de maneira um pouco emaranhadas, tratavam do transporte coletivo, atrapalhavam a prestação de serviços, lançamos isso para subsídio, subsídio da tomada de subsídios, e pretendemos iniciar um revogaço dessas normas, uma simplificação dessas normas, desburocratização a partir do mês de dezembro. E também o planejamento. Estamos aqui a todo vapor desenvolvendo, junto com a Agência Metropolitana, com a própria CENFRA, o plano de mobilidade. O que é isso? Integrar, entender como que o metrô da CBTU se entrega com os nossos ônibus metropolitanos, com os ônibus das cidades da região metropolitana, para melhorar o fluxo, para torná-lo mais racional e também mais sustentável. O que eu queria chamar a atenção, especialmente aqui, ao nosso deputado João Leite, que é o presidente da Comissão Pró-Ferrovias. Esse é o trabalho que é o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, o PEF, o famoso PEF, que vem sendo desenvolvido em grande parceria com a Comissão Pró-Ferrovias, sobre a liderança dos membros da Comissão Pró-Ferrovias, e nós estamos chegando também num momento crucial. O programa está praticamente finalizado, analisamos um conjunto imenso de trechos ferroviários abandonados que podem ser aproveitados e desenvolvidos. Dentro de que modelo? Deputado João Leite, o senhor me desculpa eu falar aqui, é um pouco ensinar, o padre, a rezar a missa, o senhor aqui na nossa presença, mas eu tenho a liberdade aqui de explicar para os nossos ouvintes, foi aprovada por essa casa essa semana, em primeiro turno, uma PEC que permite a exploração por meio de autorização dessas ferrovias. Qual que é a ideia? A ideia é que a iniciativa privada possa propor ao governo quais são os trechos que ela quer explorar. E o governo, com uma simples autorização, diz, fique à vontade, leve o material rodante, utilize esse material rodante. Nos Estados Unidos, esse tipo de modelo é conhecido como short line e nós estamos também prontos para apresentar para a comissão, para essa casa, um projeto de lei para regulamentar essa PEC tão logo ela seja aprovada. Vamos seguir? Aqui são alguns dados sobre o PEF, que nós teremos a oportunidade de apresentar na comissão para a ferrovias, com dados bastante expressivos, um potencial, deputado, de gerar quase 40 bilhões de reais em investimento para o Estado. É uma monstruosidade, lógico que a gente tem que trabalhar dentro de cenários, não se espera que no curto prazo todo esse dinheiro seja movimentado, mas a gente acredita sim que com a aprovação da PEC e a aprovação desse novo marco legal das ferrovias vai ser possível retomar ou colocar Minas como o centro do transporte ferroviário no país. Vamos seguir. Aqui, como parte da nossa prestação de contas, são obras viárias do DER que vêm sendo desenvolvidas, são 19 empreendimentos e aqui os senhores talvez nos perguntem mas de onde veio esse dinheiro num Estado que enfrenta uma situação problemática em termos de recursos. Eu costumo dizer que esses não são os investimentos do dinheiro, mas são os investimentos da gestão. Esses recursos estavam parados no governo federal, junto ao BNDES, junto ao Orçamento Geral da União e o governo do Estado fez um esforço para retomar esses recursos e colocar o DER para investir. Hoje nós estamos falando de 633 milhões em investimentos de obras viárias do DER graças a esses saldos de recursos que estavam parados no governo federal e com uma complementação de recursos da Renova e também contra a partida do governo do Estado que já estava carimbado para a execução desse tipo de infraestrutura e não estava sendo usado. Estamos falando de impactos da ordem de 9.300 empregos diretos e indiretos, efeito renda 3.595, enfim, um benefício incrível para a população mineira. Vamos seguir, por favor? Aqui tem um detalhamento, a gente deixa isso à disposição, são investimentos em vários locais do Estado, de várias dimensões e também o percentual de execução já realizado. Isso integra o programa lançado pelo governador à questão de dois meses atrás, três meses atrás, que é o Avança Minas. Vamos seguir. Aqui é uma foto do acesso ao Inhotim, que era, inclusive, uma demanda antiga. A obra já se encontra no estágio avançado. Aqui é a concessão do Mato Dentro, uma parceria com a Anglo-América, que também está sendo desenvolvida. Vamos seguir, por favor? Aqui, o detalhamento por região. Vamos lá? A interseção da MG 290, lá em Jacutinga, que faz a... É uma MG problemática, Pouso Alegre, Jacutinga, e o contorno de Cataguases. Vamos seguir. E aqui é o departamento de edificações do DR. Nós estamos falando de 38 empreendimentos, incluindo 405 milhões em investimentos. Vamos passar, a gente vai detalhar um pouquinho quais são. Nós temos aqui os investimentos nos hospitais, aqui mais uma ação que foi feita no âmbito da COVID, a melhoria da capacidade de atendimento desses hospitais. Também o serviço de verificação de óbitos, infelizmente, teve que ser ampliado em Belo Horizonte e recuperado. Vamos seguir. E aqui é o detalhamento. Então, temos aqui obras na educação, 55 milhões na saúde e segurança pública, totalizando 65 milhões. E aí eu chamaria a atenção, pode seguir, vamos passar para o próximo, as edificações que estão em andamento, mas essa obra é muito emblemática, uma obra lá do córrego ferrugem, contagem, tem uma história bastante triste, a população, mais de 600 famílias foram desalojadas para que uma obra fosse feita, a obra não foi feita e a população estava há mais de 10 anos em aluguel social. Já foi possível em dois anos entregar 80 apartamentos e foi dada a ordem de serviço, o governador Zeme esteve lá, é coisa de um mês, já vou encerrar, 192 apartamentos tivemos aí a ordem de serviço. Vamos passar? Podemos seguir? Vamos seguir? E aqui, um trabalho também, por último, que a CENFRA faz, faz em parceria com a Assembleia, que são os convênios, e o nosso papel aqui é apoiar tanto os deputados como os municípios, os nossos convênios, nós temos dedicado o Marcos Márcio, na divisão de doações, muitos dos senhores conhecem, reforçamos a área dele, juntamente com o nosso subsecretário Breno, e eu costumo brincar também que o secretário Igor não fala mais comigo, porque eu trouxe a Carolina Vespusti, conhecida de todos aqui na Assembleia, para a minha chefe de gabinete, mas eu estou brincando, isso foi um acordo que fizemos aí com o secretário, para que a Carolina pudesse, além de cuidar do nosso gabinete, dar esse atendimento especial aos nossos deputados em uma área tão estratégica e tão importante como a infraestrutura. Então, queria também fazer a menção à Carolina, que está aqui hoje, e tanto ela, quanto o Marcos, quanto eu, pessoalmente, estamos 100% à disposição dessa casa para prestar informações, e também, caso os senhores julguem conveniente, indicar suas emendas, ajudar que os nossos deputados federais possam indicar, para que a gente possa melhorar a infraestrutura do Estado. Muito obrigado, deputado Léo, deputado Raul Gleim, deputado João Leite, obrigado pela atenção e oportunidade. Obrigado, secretário. Eu anuncio aqui também a presença do deputado João Leite, presidente da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, e eu peço escusas ao secretário e aos deputados presentes na reunião, pela condição de hoje, não tenho condição de continuar conduzindo os trabalhos. E deputado João Leite, também presidente de uma das comissões que compõem esta reunião, Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, então, passarei a ele a presidência e ele tocará os trabalhos com a sua expertise, com o seu tirocínio, tenho certeza que será um excelente trabalho, eu desejo a todos um excelente trabalho. Obrigado. Está ali. Está se preparando, está aquecendo para entrar. Obrigado. �igue. Vai estragar o microfone. Assumindo aqui os trabalhos, nessa situação delicada, nosso caríssimo presidente Léo Portela, passando por um momento de muita tristeza, pedimos a Deus que ele seja consolado. É um momento muito triste para ele. Espero aqui conseguir levar adiante o trabalho iniciado por ele. Queria saudar o líder do governo da Assembleia Legislativa, aqui presente, acompanhando a fala do nosso secretário Fernando Marcato. Queria dar uma palavra em relação ao secretário Fernando. Queria agradecê-lo muito. Estou muito feliz. Eu, líder, o secretário, tem dado um apoio total ao trabalho da Comissão de Ferrovias, atenção. E, para além do trabalho da Comissão de Ferrovias, também todos que estão envolvidos nessa questão, são diversas associações. Eu me atrasei um pouco, porque eu estava reunido remotamente agora com o Ponte Nova, suínio cultores, pessoal da cana-de-açúcar, do álcool, do açúcar. E eles, Ponte Nova, um entroncamento importante. E, nesse momento, um grande crime de retirada de trilhos, de dormentes. É uma luta sem fim em Minas Gerais hoje, para que a gente possa manter. Queria agradecer muito o secretário. Eu considero hoje, junto com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, os líderes da retomada ferroviária no estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa, querido líder, ela fecha o marco legal, é claro que, a partir da regulamentação da proposta de emenda à Constituição 43, aprovada em primeiro turno, irá a segundo turno na próxima semana. Já temos reunião da Comissão Especial, presidida pelo deputado Carlos Pimenta, com a relatoria do deputado Gustavo Mitre, na terça-feira. E, na quarta-feira, deveremos votar, não é? Com a liderança aqui, no plenário do nosso querido líder de governo, estará aprovada, depois vem a regulamentação. Eu vejo entusiasmo em Minas Gerais, da questão ferroviária, e, especialmente hoje, conversando com o pessoal de Ponte Nova, eu vi, secretário, nós tínhamos um ramal de Ponte Nova até Dom Silvério, e a próxima parada é Conceição do Mato Dentro, onde hoje a Anglameca, a Anglameca, ela tira 25 milhões de toneladas de minério e poderia tirar 60 se tiver ferrovia. Então, é o grande desafio que Minas Gerais tem nesse momento, não falarei muito sobre isso, mas devo aqui agradecer muito o secretário. Agora, nós temos um líder ferroviário em Minas Gerais, e nós vamos, nós estamos seguindo o líder. Não é, Carolina? Nós vamos seguir o líder. É um recado aí. André Quintão vai entender o recado. Nós temos aqui já uma ordem de inscrição. A Excelência quer fazer uso da palavra, está aqui presencial. Vou passar, então, inicialmente, a palavra ao líder de governo na Assembleia Legislativa, deputado Raul Belém. Presidente João Leite, meu caro amigo, secretário Fernando Marcato, quero agradecer pela presença na Assembleia, quero agradecer aqui também pelo início da condução dos trabalhos, do nosso presidente da Comissão de Transporte, Léo Portela, e dar aí os nossos sentimentos por essa perda, que Deus possa confortá-lo nesse momento de tanta dor, confortar os familiares e amigos também. Dizer da importância desse Assembleia Fiscaliza, que nós temos a oportunidade de acompanhar o trabalho do governo do Estado, nesse momento aqui, em especial, o trabalho da CEINFRA, nós sabemos que é um trabalho árduo, uma missão difícil, especialmente num Estado que se encontra com uma situação financeira extremamente delicada, nós sabemos que é muito importante ter um trabalho, um trabalho organizado, um trabalho pensando nas parcerias, como vem sendo feito, vem sendo desenvolvido, nós sabemos que isso não acontece do dia para a noite, mas eu tenho certeza, secretário, que o senhor tem conseguido passar, não só para essa casa, mas para a população de Minas Gerais, que a secretaria tem um grande plano, um grande propósito de infraestrutura no Estado de Minas Gerais, que essas coisas têm saído do papel, essas coisas têm caminhado, há duras penas, mas é importante nós reconhecermos o trabalho da secretaria e o trabalho do senhor, que vem caminhando, sim, dizer que, com certeza, os parlamentares dessa casa, os parlamentares do Congresso Nacional, eles apoiarão as propostas da secretaria, com seus recursos, eu entendo que as emendas de parlamentares, especialmente os estaduais, melhoraram bastante, mas ainda são insuficientes para nós podermos enfrentar tamanho desafio, mas o importante é que nós vemos a seriedade do trabalho e que o recurso será bem investido, que a secretaria tem buscado caminhos para que nós não possamos ficar de braços cruzados, mesmo diante de uma crise tão severa, que eu acho que é a maior que Minas Gerais já enfrentou. Então, quero dizer que é muito importante esse programa de concessão das rodovias, em relação ao plano estratégico ferroviário, aqui nós precisamos reconhecer o trabalho do deputado João Leite na comissão pró-ferrovias, que eu tenho o privilégio também de fazer parte da comissão e saber que Minas Gerais é referência nesse trabalho e que nós teremos condições, se Deus quiser, de colocar tudo isso como realidade para o povo mineiro, cada vez mais nós temos percebido que o desenvolvimento está onde está a ferrovia, isso tem sido muito claro para nós e eu acho que isso deixou de acontecer em alguns momentos pela falta de compreensão dos nossos governantes que deixaram isso de lado, as ferrovias. Eu sou de uma região, secretário, eu posso aqui dizer que nós temos experimentado um grande desenvolvimento graças a esse entroncamento rodo-ferroviário, que dá oportunidade das empresas se instalarem, ter a possibilidade de exportação, de escoamento do seu produto, dos grãos, então isso é extremamente importante, fico muito animado quando vejo também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico anunciar novos terminais, distritos industriais com o acesso à ferrovia que é tão importante para o nosso Estado. Eu queria aqui, secretário, aproveitar essa oportunidade, o senhor mencionou durante a sua apresentação, acredito que tem alguns deputados presentes e que essa fala com certeza vai ser importante e aproveitada. Nós temos hoje um projeto na Casa, salvo engano, é o 2252, de autoria do governo do Estado, que trata sobre algumas concessões de rodovias, de trechos federais para o Estado de Minas Gerais. alguns deputados têm me perguntado, falaram, olha, deputado, a gente não conseguiu entender ainda porque a gente sabe da dificuldade do Estado e o Estado quer assumir trechos federais. e eu gostaria de, nesse sentido, aproveitando a presença do senhor aqui, que o senhor pudesse estar explicando para que nós possamos encaminhar esse projeto aqui na Casa e que as coisas possam conduzir bem essas parcerias públicos-privadas, essas concessões de rodovias e que esse ano de 2021, se Deus quisesse, será um ano extremamente importante, tanto para as nossas rodovias, quanto também para as ferrovias de Minas Gerais. Era isso a minha intervenção, e no mais, agradecer muito pela presença do senhor aqui, secretário. Tem a palavra o secretário Fernando Marcato. Obrigado, deputado Raul Belém, por essa pergunta. Realmente, esse projeto de lei, ele é parte importante desse programa de concessões rodoviárias. Por que ele existe? Qual é a razão de ser desse projeto? Quando se estrutura um programa como esse, se identifica as principais rodovias em uma determinada região, algumas delas são rodovias estaduais e outras são rodovias federais, são BRs. E dentro da lógica técnica, faz sentido que ambas, os dois tipos de rodovia, a estadual e a federal, estejam agregadas e sejam operadas por um único concessionário. O DENIT, que é o responsável pelas BRs, pela operação das BRs, é quem nos autoriza a assumir essas rodovias federais. Existe uma regulamentação do DENIT e uma das imposições dessa regulamentação é justamente a aprovação da Casa Legislativa Estadual para que possamos receber essas rodovias. Agora, o senhor trouxe aqui uma preocupação que não é exclusiva dos nossos deputados, é nossa também. E isso eu fui questionado pelos meus pares várias vezes, mas, secretário, o senhor quer trazer para o Estado, que tem pouco dinheiro, quer administrar rodovias federais, não consegue administrar nem as estaduais, quer administrar as federais, e essa é uma peculiaridade desse processo de concessão. O que a gente faz? A gente obtém a autorização da Assembleia para estadualizar. Significa que elas serão estadualizadas? Não necessariamente. Com esta autorização, eu posso incluí-las na minha estruturação da concessão e aí farei ali uma avaliação e chego à conclusão que, vamos imaginar, determinado, um trecho da BR-365 deve ser incluída no projeto. Feito isso, nós, então, informamos o DENIT e assinamos um contrato em que o DENIT passa essa rodovia, mas quando que a gente assume? No momento em que assinamos o contrato de concessão. Então, em nenhum momento essa rodovia fica no Estado. É quase que um procedimento automático. A gente vem, pede autorização, se essa Assembleia julgar conveniente, ela nos dá autorização, mas nós só assumimos no momento em que eu assino o contrato de concessão. Então, é quase que um ato automático. O DR, o Estado, não assumiria. Caso contrário, nosso secretário Gustavo, que já veio aqui ele provavelmente não permitiria que eu entrasse na cidade administrativa. Nós não temos objetivo nenhum, nenhuma intenção de assumir mais rodovias. Então, respondendo a sua pergunta, deputado, não há risco de aumento de ônus para o Estado. É um procedimento necessário, mas que faz-se uma passagem direta. União para o concessionário. Agora dá para defender, não é líder? Vamos ouvir agora meu companheiro ferroviarista, grande companheiro na luta ferroviária, deputado Celinho do Cintrocel. Tem a palavra. Quero cumprimentar aí ao nosso presidente aí, deputado João Leite, cumprimentar aos secretários, doutor Fernando Marcato, cumprimentar todos os demais deputados e deputadas presentes, dizer da nossa alegria de participar também desta reunião mais uma vez do Assembleia Fiscaliza. Eu quero ser secretário bem objetivo com algumas perguntas que é extremamente importante para a nossa região aqui do Vale do Aço, mas primeiro parabenizá-lo pelos trabalhos que vem desenvolvendo na Secretaria de Infraestrutura e ao mesmo tempo respondendo à altura a substituição que foi feita ao doutor Marco Aurélio, uma das pessoas também muito competentes com quem eu tive alegria de compartilhar várias ideias em favor do Estado e em favor da região. Mas a primeira pergunta é a seguinte, secretário, o Vale do Aço tem uma economia ativa, possui um grande número de empresas de pequeno, de médio e de grande porte, a exemplo a Usiminas, a Perã, a Cenibra e nesse contexto o aeroporto da região cumpre um papel muito, mas muito decisivo. No entanto, o aeroporto está fechado há algum tempo e espera as obras de reconstrução da sua pista, o que tem levado perdas importantes para a nossa região. é sabido que os recursos do governo federal já foram liberados, o edital já também rodou e a licitação também já foi concluída. Eu gostaria de saber, secretário, por que que a ordem de serviço ainda não foi assinada e se as obras ainda não começaram, por que não começaram? E quando elas vão iniciar e qual o seu planejamento e qual o cronograma dessas obras? Uma segunda pergunta é também parabenizar a Secretaria de Infraestrutura que, graças a Deus, através de uma articulação do governo do Estado e da Fundação Renova com o nosso apoio do nosso mandato, as obras da LMG 760 seguem seu curso dentro do cronograma previsto. porém, é preciso a gente buscar destravar outras obras em condições de serem iniciadas. Eu quero aqui, secretário, exemplificar como o caso da MG 425, que liga o revés do Belém à Vargem Alegre, para a pavimentação de 21 quilômetros da rodovia, que será um gasto aproximadamente 24 milhões e 300 mil. O edital e a licitação foram realizados e concluídos junto ao DR no governo passado. Os recursos viriam da Codenji e o contrato foi assinado com a construtora Feijãozinho. As questões ambientais tinham data para serem resolvidas. Eu gostaria de saber porque ainda não se iniciaram quais são os atuais entraves dessa iniciativa de começar essa obra, quais as medidas que estão sendo tomadas para viabilizar a pavimentação dessa MG 425 e qual a previsão de início e qual o planejamento e o cronograma desta obra por parte da Secretaria de Infraestrutura. Uma outra pergunta mais rápida ainda a região metropolitana secretária do Vale do Aço é a segunda do Estado e vem aguardando ansiosamente pela aprovação do PDDI na Assembleia Legislativa que vai organizar o desenvolvimento local diante do atraso dos governos em enviar o projeto eu apresentei um PLC na Assembleia instituindo o PDDI com base nos estudos feitos pela Unileste ao PDDI apresentado ao Estado. Eu gostaria de saber se a Secretaria de Infraestrutura se dispõe a iniciar os debates em torno das propostas apresentadas colaborar na sua correção e também na construção e ajudar na sua aprovação na Assembleia Legislativa. Sei que isso seria de iniciativa do governo mas como nós estamos aguardando há muito tempo esse projeto de lei tomei essa iniciativa que poderá ser apensado caso o governo mande um projeto mas nós estamos precisando urgentemente da aprovação desse PDDI aqui na Assembleia Legislativa. Uma última pergunta eu gostaria de saber qual foi o impacto da pandemia no setor e na prestação de serviço do transporte público intermunicipal e metropolitano qual o planejamento para a garantia do serviço de transporte público no momento de crise em que todos nós vivemos e para a garantia dos empregos dos rodoviários. Gostaria muito secretário de ter do senhor estas respostas e me colocar à disposição no sentido de construir um andamento para todas. Muito obrigado. Obrigado deputado Celinho. Antes de passar a palavra ao secretário Fernando Marcato lembrar que no decorrer da reunião os deputados e os deputados poderão apresentar na Comissão de Transporte Comunicação e Obras Públicas através da plataforma Cileges ou pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Tem a palavra o secretário Fernando Marcato. Muito obrigado deputado por essas importantes perguntas. Eu vou iniciar aqui seguindo a sua ordem sobre o aeroporto de Patinga. De fato o senhor tem toda razão o que houve nós assinamos o contrato com a empreiteira garantimos os recursos federais foi uma gestão feita junto a SAC da ordem de 13 milhões a SAC a Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal do Ministério da Infraestrutura então foram garantidos 13 milhões de reais para a reforma da pista do aeroporto o DR fez a contratação e pouco antes da eleição nós estávamos prontos para iniciar a obra de maneira repentina recebemos a informação da AGU Federal isso infelizmente inclusive fora do controle do Ministério da Infraestrutura mas um posicionamento das Advocacia Geral da União que apesar das eleições serem municipais o Governo Federal não poderia repassar recursos ao Estado em período pré-eleitoral isso foi um parecer que foi uma mudança de posicionamento da AGU não estava no radar de ninguém nem do Governo do Estado nem do Governo Federal tivemos que acatar por se tratar de um parecer jurídico e aí como os senhores sabem nós entramos no período das chuvas eu até questionei o nosso diretor-geral do DR porque essa demanda não é exclusiva do senhor deputado é uma demanda de toda a população local eu tenho conversado inclusive com a imprensa local a respeito se seria possível de alguma forma fazemos essa obra agora e a informação técnica que nós temos e que de fato eu pude confirmar junto aos nossos engenheiros é que por se tratar de uma obra que exige a abertura de uma vala da ordem de 50 centímetros no período de chuva se abrirmos essa vala a terra fica completamente molhada e depois são quatro cinco meses para secar nós não podemos assumir esse risco isso geraria ainda mais atraso para essa obra tão importante significa que nós estamos aguardando o fim do período de chuvas que ocorre via de regra fevereiro início de março e tão logo o DR visualiza uma janela de oportunidade de tempo seco a obra se inicia é uma obra que pode ser feita relativamente rápida nós estamos falando de algo como quatro meses e aí devolver o aeroporto para a região tão importante e tão demandante dessa infraestrutura sobre a operação do aeroporto nós já temos um contrato firmado com a própria Infraero ontem conversava com o presidente Paz de Barros do Infraero a respeito deste aeroporto e então está tudo pronto aqui agora estamos contando com as chuvas que acabem para que a gente possa iniciar esse importante trabalho no que diz respeito ao PDDI da região do Vale do Aço nós estamos 100% à disposição deputado a CINFRA está à disposição até sugiro agendarmos aí uma uma reunião para ver a melhor forma de encaminhamento dessa demanda com relação ao transporte público chamarei a atenção que no mês de abril a demanda do transporte ela teve uma queda de 100% vamos dizer assim do ano anterior foi para 43% a demanda em abril mas para nossa surpresa ela vem recuperando mensalmente entre 4 e 5 pontos percentuais hoje nós já estamos com a demanda equivalente ao ano de 2019 de 70% naturalmente isso gera impacto para as nossas concessionárias logicamente que gera redução de custos o nosso papel como órgão regulador é aferir a redução de custos versus o impacto na redução de receita nós já iniciamos essas conversas com as nossas concessionárias solicitamos as informações detalhadas os balanços para que elas possam indicar qual o tamanho do prejuízo que elas estão passando considerando contratos de longo prazo não o caso do metropolitano são contratos de 28 anos então naturalmente se a gente identificar que houve um desequilíbrio contratual vamos promover esse reequilíbrio lembrando ainda que o governo federal na verdade o congresso aprovou a questão de duas semanas um projeto de lei que está para sanção presidencial cujo objetivo é transferir aos estados recursos para apoiar o setor de transportes esses recursos dependem de uma revisão desses contratos que é o que a gente já iniciou fazer está estabelecido em lei e nós estamos então trabalhando duramente para que isso ocorra especificamente no que diz respeito a MG 425 de fato havia recursos negociados anteriormente com a Codente isso na ingestão anterior e nós a partir de uma avaliação ampla desses recursos nós estamos estamos aí verificando a disponibilidade e também inserindo junto a fundação renova um pleito para que a MG 425 seja contemplada então esses são os meus esclarecimentos e eu me coloco inteiramente à disposição obrigado vamos ouvir agora o líder deputado André Quintão Boa tarde presidente deputado João Leite cumprimentar também o líder de governo deputado Raul Belém demais deputados deputado Celise cumprimentar o secretário Fernando Marcato sua chefe de gabinete a Carolina Vespucci toda a sua equipe são muitos assuntos mas pelo tempo aqui a gente tem que fazer escolhas eu seguindo um pouco a metodologia do Assembleia Fiscaliza eu escolhi um assunto que levantei no dia 15 de outubro de 2019 numa das etapas do Assembleia Fiscaliza sobre uma situação que eu convivo uma região que eu frequento muito onde sou muito bem votado e é uma região muito importante na região do Bucuri naquela oportunidade eu levantei a situação da MG 105 bem como da MG 409 um trecho que vai do entroncamento da BR 116 depois de Teoflotone até o município de Pavão depois de Pavão até Águas Formosas e seguindo mais à frente passando por Machacaliz chegando até Bertópolis mas beneficiando também outros municípios município de Crisólita Novo Oriente de Minas Fronteira dos Vales Umburativa Santa Helena de Minas são vários um conjunto de municípios naquela ocasião eu levantei na Assembleia Fiscaliza que aquela estrada era uma das piores que eu frequentava que eu transitava e que já estava numa situação onde você não desviava de buraco você escolhia qual buraco você ia cair quando eu viajo é de cá não é de helicóptero ou qualquer outro meio eu conheço a realidade então eu levantei isso porta-voz daquela região e o diretor geral do DR disse que aquele trecho era o pior trecho do estado de Minas Gerais então nesse sentido ele concordou com a minha colocação então a gente sabe que a situação e eu tenho transitado por lá houve um processo de licitação de um trecho um edital nós sabemos que uma situação como a daquelas estradas traz muitos prejuízos prejuízos econômicos o deslocamento de pessoas que precisam do tratamento de saúde na alta complexidade por exemplo tem que se deslocar de águas formosas até teoflotone o escoamento da produção seja da agricultura da pecuária o deslocamento das pessoas o deslocamento dos estudantes que vão lá em teoflotone que é um centro com várias universidades inclusive a universidade federal do jeitinho e do mucuri é inaceitável ter uma situação como estão aquelas estradas e principalmente também o risco grave de acidentes a danificação de veículos o prejuízo econômico e de vidas humanas então eu queria cobrar aqui a efetivação e agilização do compromisso firmado no Assembleia Fiscaliza de 15 de outubro de 2019 a situação de lá pra cá só piorou então eu queria assim ter informações atualizadas sobre esse trecho que está constando como obras a iniciar de pavão até águas formosas porque não iniciou se tem algum problema se a Assembleia pode ajudar em algo com relação ao trecho do entroncamento até o município de pavão se também vai ter a licitação já se já teve e lembrando que de águas formosas até Bertópolis também a situação não é das velhosas pelo contrário tem também necessidades de obras de recuperação e manutenção então essa é a minha pergunta muito objetiva e deixo aqui com relação ao projeto de federalização das estradas deputado Raul Belen eu acho que num outro momento na próxima semana a gente estabelece aí os mecanismos aí de compartilhamento dessas informações com um conjunto de líderes e para terminar deputado João Leite talvez até o dia 10 12 de dezembro o líder do governo Raul Belen vai ter que seguir o líder da oposição segue o líder aqui da oposição e o presidente da comissão de ferrovias grande abraço secretário Fernando Marcato com a palavra muito obrigado deputado a sua preocupação com a com a MG 105 é a nossa também só pudermos voltar aqui os slides aqui não pode descer é mais para cima aí volta não pode descer desce mais aí só pode ver aí esses recursos foram equacionados junto a CODENGE como eu disse nesse programa do Avança Minas que foi anunciado pelo nosso governador a questão de um mês e meio naturalmente existe um trâmite burocrático para para a retomada da obra então o DR optou na verdade necessariamente teve que optar para o início dessas obras em fevereiro ou março o senhor a sua cobrança é muito oportuna eu recentemente tive com o nosso governador ele esteve em Tioflotone e me perguntou dessa rodovia chamou atenção nós sabemos ele foi cobrado pela população e nós obviamente vamos iniciar essas obras já passado o período de chuvas então deputado com relação a isso pelo menos um trecho expressivo da 105 ele vai ser recuperado e a gente vem fazendo interlocuções tanto com deputados estaduais como federais da região para tentar complementar os investimentos na região especial na 409 que é a continuação da 105 para tentar trazer mais recursos para essa região que é uma região que carece realmente de investimentos precisa de investimentos até dado o perfil socioeconômico e nós estamos então muito atentos então prestando aqui contas ao senhor trouxemos aqui no nosso slide esse projeto ele se inicia já no ano que vem passadas as chuvas entre fevereiro e março e além disso eu queria aproveitar essa pergunta que é muito oportuna que o DR já concluiu 720 quilômetros em projetos e está em fase de elaboração de mais 2.500 quilômetros de projetos tendo mapeado os piores trechos do estado nós estamos inclusive num processo de contratação de um escaneamento digital dentro da metodologia BIM que é Building Integrated Model que é o que há de mais moderno do ponto de vista tecnológico em construção e pretendemos ter esses projetos concluídos ainda no primeiro semestre essa é a nossa estratégia mesmo com poucos recursos a gente precisa estar com os projetos prontos porque se Deus quiser com o Acordo da Vale fechando com recursos que venham da Renova com recursos de emendas parlamentares nós não ficamos como outros estados que por vezes tem dinheiro mas não tem projeto então o nosso papel aqui é deixar esses projetos mais de 3.000 quilômetros prontos para com qualquer recurso que estiver disponível nós podemos investir rapidamente tem a palavra o deputado Zé Reis deputado João Leite tem dois minutos ah pois não desculpe então o senhor tem a palavra aguarde um pouco deputado Zé Reis eu falhei aqui foi um frango tem a palavra o líder André Quintão primeiro assim a notícia eu acho que de fato é um trecho muito importante então nós vamos ficar aí vigilantes para o início desse trecho da MG 105 de 45,6 quilômetros mas assim reforçando a importância do outro trecho que vai de pavão até o entroncamento da BR-116 são mais 76,3 quilômetros e também já alertando o Assembleia Fiscaliza tem esse papel de Águas Formosas até Bertópolis também a estrada está se deteriorando e dizer secretário que o deputado Raul Belen mencionou infelizmente no caso pelo menos dos deputados estaduais o valor de emendas que a gente tem é absolutamente impossível nós contribuirmos para um tipo de obra como essa de 70 80 quilômetros esse trecho que ainda não foi feito e nem tem previsão então a gente reitera a importância e uma outra questão que eu verifico as concessões são em regiões Triângulo Zona da Mata Sul de Minas a fundação renova pela característica do acordo da tragédia criminosa lá de Mariana pega um pouco aquela região da bacia do Rio Doce novamente outra tragédia criminosa da Vale há uma priorização da bacia do Rio para a Opeba o acordo geral da Vale sem entrar no mérito nós estamos já aprovando em segundo turno na próxima semana uma PEC que vai vincular a autorização legislativa para realização dos investimentos resultantes do acordo tem que estar na lei orçamentar então a Assembleia vai votar então tenha viu secretário Fernando o meu compromisso de buscar na especificação de obras é a gente incluir eu peço o apoio do líder de governo Raul Belém para que a gente especifique o restante dessa obra porque a situação da estrada é vergonhosa para qualquer um mineiro ou mineira que reside nesse estado mas muito obrigado pelas explicações vamos ouvir o deputado Zé Reis o senhor tem que abrir o microfone agora sim bem vindo deputado Zé Reis maravilha presidente deputado João Leite uma satisfação imensa ver o senhor na condução dos trabalhos e da mesma forma como é cumprimentar nosso secretário Fernando Marcato todos os que nos assistem os demais colegas deputados e deputadas da mesma forma todos os deputados que estão confinados aí na sofrendo os efeitos do vírus que melhoras a todos enfim vamos que vamos o secretário para ser bem preciso direto eu queria saber o que que tem de planejamento para 2021 no tocante a obras viárias para o norte de Minas especialmente no eixo do velho Chico no eixo Rio São Francisco de Buritizeiro a Juvenilha se tem alguma obra dentro do radar dentro do planejamento da secretaria eu pergunto isso porque vi a apresentação da concessão exitosa da 135 e aos olhos de quem vê da região metropolitana de fato é uma é uma concessão exitosa entretanto quando nós analisamos uma carreta que sai lá da minha cidade barranqueira de Itacarambi lá do projeto Jaíba o maior projeto de regração de fruticultura da América Latina vem duas vezes por semana aqui em Belo Horizonte no Ciasa e perfazendo aí um total de seis sete mil reais só de pedágio só de pedágio só de custo de pedágio dessa carreta e esse investimento não retorna para o sertão da mesma forma essas carretas que vem carregar no Serrasa esses caminhões que vem carregar no Serrasa sendo obrigado a aumentar o preço da caixa de tomate da caixa de batata para a dona de casa lá para o senhor João para a dona Maria e da mesma forma paralelo a isso dentro dessa sintonia eu observei o catálogo de obras de 2021 aliás o portfólio apresentado pelo governo da bancada federal e não tem uma única obra viária apresentada para o norte de Minas e da mesma forma dentro da apresentação do senhor que eu achei que viria alguma coisa também vi aí aos mais de 300 milhões de planejamento de investimentos em quase 200 quilômetros de vias de rodovias viárias também não vou observei nenhum quilômetro para o extremo norte de Minas o senhor que a própria 135 e eu que venho sempre defendendo que a concessão tem que ser investido na região de impacto até mesmo porque teremos novas concessões no estado e a 135 eu venho defendendo a absorção de 11 quilômetros apenas que é do trecho de Ancharia na cidade de Itacarambi a interligação do município de São João de Missões 11 quilômetros de uma rodovia que tem a concessão e que recebe o estado recebe o aporte de 4.2 bi ou seja pela última conversa o senhor tem o desejo de federalizá-la e meio que atagônico como que o estado está recebendo 4.2 bi de uma rodovia ou seja da picanha dessa rodovia e a parte principal que clama pela presença de governo presença de estado nós vamos passar para o governo federal que sabe lá Deus quando vai fazer essa execução então queria inclusive deixar o desafio que essas novas concessões fossem alocadas esses recursos que ele não venha para o caixa único como hoje o senhor me falou que 40% do custeio do DR se eu entendi bem é feito pelo aporte da 135 ou seja a região pobre bancando as demais regiões então não seria melhor para evitar esse discurso cada região da sua concessão ficasse o seu aporte investido na sua região que como o senhor me propôs e propôs os demais deputados que as emendas parlamentares fossem aportadas para recuperação foi quando eu respondi a região de Januária praticamente nós não temos estradas para recuperar nós temos estradas porque nós não temos onde recuperar uma vez que se pegarmos Januária que está com um projeto inclusive em andamento o projeto para a estrada da 479 que interliga Chapada Gaúcha a maior cidade de produção de grãos de semente de capim 50% praticamente da semente de capim do estado de Minas Gerais e nós estamos lá no 479 o projeto previsto para ser executado em seis meses agora acho que apoio para um ano enfim tomara Deus que termine enfim mas o fato é que minha pergunta foi bem precisa e eu só fiz esses comentários para adentrar eu vejo o que o senhor me falou aí da inauguração da 135 inauguração essa que ficamos sabendo posteriori pela imprensa pela nota de esteza ou seja na hora de defender a concessão os deputados é chamado da mesa na hora da inauguração a imprensa noticia então quero aqui deixar a minha pergunta e mais uma vez parabenizar o deputado João Leite pela riqueza pela condução pela visão na linha ferroviária nesse novo arcabouço que se com certeza não fosse ele Minas Gerais mais uma vez ficaria para trás do trem da história de investimentos na infraestrutura parabéns deputado João Leite conte comigo sempre obrigado deputado Zé Reis tem a palavra o secretário Fernando Marcato deputado Zé Reis primeiro eu queria agradecer as suas colocações muito legítimas inicialmente sobre a questão das concessões que estão por vir nós temos aí a mesma lógica que se aplica a um 3.5 se aplicará as novas concessões o que isso quer dizer quer dizer que agora com mais concessões e com mais recursos será possível então que os recursos eventualmente de concessões em outras regiões possam abastecer as demais regiões então você cria um ciclo virtuoso de retroalimentação aí de melhoria de investimento nas concessões do estado especificamente no que diz respeito aos trechos e a região do norte de Minas que o senhor mencionou o que a gente chama do corredor norte o senhor bem conhece já estivemos juntos realmente o senhor esteve presente na nossa secretaria demonstrando aí a importância desse corredor então a 2.5.1 que é federal ela está no planejamento do PPI já conversamos com o Ministério da Infraestrutura para ser concedida em 2022 então esse é o planejamento do PPI pelo que a gente já levantou e vem acompanhando o trecho ali do trevo da 116 até Montes Claros especificamente com relação então ao Anel de Montes Claros a gente tem feito já estudos bastante avançados em conversas com o 3.5 a partir da provocação da bancada do norte de Minas a gente está confiante nesse projeto e eu tenho também além disso essa casa está votando o PL da federalização do trecho Itacarambi-Manga já que o PPI já tem o Ministério da Infraestrutura já tem o licenciamento ambiental daquela região então com a federalização é possível o DENIT já fazer o investimento e a gente tem auxiliado nesse processo e permanecemos à disposição para auxiliar e duas obras do corredor norte que são fundamentais a ponte do São Francisco 109 milhões esse é o valor atualizado essa semana eu estive no CICEPOT uma das empresas que foi a vencedora da licitação ela é a dona dessa obra vamos dizer quem venceu essa obra eu pedi a eles que atualizassem os valores precisaríamos de 45 milhões no primeiro ano e o restante para o segundo ano talvez uma das obras mais emblemáticas que a gente vai achar uma forma estamos procurando eu acordo todo dia procurando uma forma de viabilizar essa obra são 100 milhões não é trivial mas vamos buscar vamos trabalhar junto deputado inclusive convidá-lo mais uma vez para estar na nossa CENFA para a gente pensar formas de atuar junto ao governo federal junto aos deputados federais para tentar viabilizar e também em Pintópolis Urucuia que é o outro desafio para que a gente possa fazer então o tão sonhado corredor norte e que esse corredor também interligaria agora o sul da Bahia e a construção da Fiol que está sendo tocada aí pelo governo federal então deputado Zé Reis do nosso lado o compromisso é total com o norte de Minas o esforço também junto ao 135 para reverter os investimentos na região a gente sabe que o pedágio nem sempre é e obviamente não ele é um custo adicional para o transportador mas eu costumo dizer deputado que uma rodovia em má qualidade ela é mais cara do que uma rodovia pedagiada o senhor tem uma ideia cada acidente com fatalidade ou com com um acidente que envolva prejuízo aí a saúde ela gera em torno além de toda a perda emocional que não pode ser reparada ela gera em torno de 3 milhões de reais de prejuízos de custos para a saúde pública em especial a saúde municipal e outros problemas associados aí a esse tipo de perda então de fato o pedágio ele é um enfim é um mal necessário e ele é a possibilidade de aqueles que usam pagarem lembrando novamente que dentro da nossa estrutura qualquer recurso que venha das concessões e das novas concessões esses recursos virão poderão ser investidos nas estradas de todo o estado então essas são as minhas ponderações deputado mas novamente estamos à disposição para que a gente possa pensar em alternativas conjuntas para viabilizar essas obras tão importantes e garantir aí o desenvolvimento do norte de Minas deputado Zé Reis secretário quando o senhor fala do ciclo virtuoso das concessões não era hora do estado dar um sinal verde da efetivação desse ciclo virtuoso quando o estado já recebe o aporte da própria 135 tirado as duras penas do sertanejo investindo lá na 135 nesse trecho de 11 quilômetros que eu disse interligando o São João das Missões o único município talvez do estado de Minas Gerais que não tem interligação e também dando efetivação a 479 que interliga toda a nossa cidade de Januária a Chapada Gaúcha e um projeto que já era para ter terminado de ordem de serviço que se eu entendia a 479 não está na prioridade do estado ou seja o estado gastou 3 milhões de reais que vai ficar na gaveta pelo que eu olhei pelo que eu estou sentindo ele não está no planejamento do governo para o ano que vem não seria a hora desse ciclo virtuoso iniciar e demonstrar que ele existe efetivamente porque não só a população fique com o ônus do pedágio que inclusive aqui cumprimenta o deputado Vigílio um cara extraordinário que inclusive dentro dos seus projetos quando criou permitiu a antecipação do aporte o aporte dessa própria concessão do aporte a antecipação do valor desse aporte ou seja do que a concessionária vai destinar para o estado graças a uma emenda no projeto do deputado do deputado Vigílio juntamente com o deputado Sabe e outros mais permitiu que o estado assim fizesse não seria a hora do estado efetivamente apresentar esse ciclo virtuoso e de um dinheiro futuro colocar essas duas vias ou que seja três que seja os 45 milhões da ponte do Rio São Francisco que seja o trecho do Quintópolis enfim efetivamente para quem paga o preço principal é o norte de Minas então dá um sinal que o ciclo virtuoso exista além do papel além do ideatório e passa efetivamente a acontecer na prática secretário Fernando Marcanto como eu disse deputado realmente o anel de Montes Claros o anel leste e norte ele está em franco estudo por parte da concessionária além disso o estado alocou recursos para o anel sul de Montes Claros que também é indispensável e temos também no catálogo de obras São Pedro da Garça e São João da Ponte e estamos aí agora com o trecho de ligação entre Montes Claros e São João da Ponte aquele acesso à fazenda Cara Preta estamos aí vendo com alguns deputados inclusive federais tivemos uma reunião essa semana para tentar viabilizar esse acesso que é fundamental para aquele investimento na região investimento quase de um bilhão de reais estivemos aí com deputados estaduais federais com a própria empresa a empresa se comprometeu a fazer o projeto de engenharia para aquele trecho que envolve uma rodovia estadual e rodovias municipais estivemos com os prefeitos da região e o objetivo aqui deputado é realmente tirar do papel como o senhor bem disse vamos usar sim o dinheiro do que for possível juridicamente dentro da concessão e viabilizar outras formas aí para permitir o Corredor Norte decolar bem secretário Fernando Marcato deputado Celise da Viola pelo chat o saúda e pede para o senhor não se esquecer do leste do querido leste de Minas viu deputado Celise foi a primeira deputada que eu conheci na casa queria mandar um abraço para ela agradecer a gentileza e sem dúvida estamos aí empenhados para melhorar a situação das rodovias do leste vamos ouvir agora o deputado Virgílio Guimarães senhor presidente é um prazer secretário falar com o senhor eu queria me dirigir aqui a todos os secretários agradecer muito as palavras do deputado José Reis primeiro me justificar porque nesse mesmo momento eu estava participando de uma de uma audiência pública da Copasa ou melhor não da Copasa mas da agência da Copasa que está discutindo a questão dos critérios para os reajustes e para o equilíbrio econo-financeiro da Copasa então eu justifico o meu atraso para entrar aqui nessa reunião do qual fiz questão de participar mesmo não sendo titular da comissão sou suplente mas tem uma afinidade muito grande com tudo que está sendo discutido e por isso mesmo eu me somo aqui ao deputado José Reis nós temos um parceria grande nós disputamos só na eleição disputamos não nós pegamos a mesma região de apoio político eleitoral mas nós temos uma colaboração muito grande eu queria aqui secretário apenas enfatizar que essa colaboração já começou desde antes o deputado José Reis talvez por não querer fazer um elogio próprio mas a emenda que viabilizou eu fui eu fui autor do projeto de lei que foi aquele que levou a emenda mas a emenda de autoria inclusive do deputado José Reis e a bem da verdade foi construída junto com o seu antecessor o deputado não o secretário Marco Aurélio que construímos aqueles 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 marcos legais que viabilizaram um a antecipação de recursos dois tanto a aplicação fora de dos recursos de lá mas sobretudo permitiu também que nós tivéssemos que que nós fizéssemos aplicação também mais livre desses recursos da da BR 135 dos recursos que vieram de lá e portanto tudo aquilo que foi necessário nós colocamos na na emenda que veio a constituir a lei não o projeto de lei a lei então todo o arcabouço legal que viabilizou essas obras eu queria ver o deputado José Reis e agradecer as palavras mas o companheiro foi também coautor e eu queria olhar pra frente e o secretário eu disse que eu me refiro agora todos esses essas metas colocadas que eu participo de todas elas eu sou também da bancada do norte de minas pra que nós possamos fazer essas obras tão necessárias inclusive como tem conversado com sua equipe técnica pra dar continuidade a esse mesmo trabalho que veio do seu antecessor de fazer o arcabouço legal pra viabilizar a realização dessas obras tanto as obras que seriam feitas não só pra viabilizar as obras que já estão postas mas aquelas que viriam a gerar novos investimentos como essa questão do cara preto que nós temos que viabilizar isso até com antecipação do ICMS que nós temos que dar as condições legais então eu queria não fazer uma pergunta porque já tenho pelo cotidiano que eu encontro em vossa excelência de um diálogo aberto de um reconhecimento daquilo que é feito seja lá pelo parlamentar todos nós do norte de minas estamos unidos e eu queria me colocar mais uma vez à disposição para resolver os assuntos que forem necessários então não é bem uma pergunta mas uma reafirmação de posição e os cumprimentos que trago aqui a sua equipe também porque nós temos muito o que fazer do ponto de vista do debate aqui mas sobretudo das soluções que temos que oferecer para que as coisas efetivamente concorra secretário Fernando Marcato queria agradecer as palavras do deputado Virgílio Guimarães de fato a colaboração tem sido intensa com o deputado Virgílio e é um grande defensor das obras de infraestrutura também um profundo conhecedor do orçamento público das questões fiscais associadas não só na parte de rodovias uma parte de telecomunicações que ele é um grande especialista toda a parte de tributação de serviços eletrônicos eu tive a oportunidade de conhecer todas as ideias as boas ideias que o deputado Virgílio traz para a melhoria desse sistema e também me colocar à disposição deputado a disposição para que a gente possa pensar nas melhores alternativas o senhor recentemente nos pediu uma atenção especial para aquela entrada em Curvelo a nossa equipe está analisando também e dizer que a CENFRA permanece à disposição para pensar com o senhor com o restante dos deputados do norte de Minas as melhores soluções para o desenvolvimento dessa região que é de fato a região que depende de maior desenvolvimento econômico social no estado e nós estamos aqui para isso para em conjunto com a Assembleia fazer esse esforço para garantir os necessários investimentos obrigado deputado Virgílio eu queria só fazer os meus agradecimentos pela lembrança da entrada de Curvelo que ali ligada a 135 e para aqueles que não sabem eu que sou curvilano e sou deputado também do norte-milite eu tive a honra de ser o deputado majoritário inclusive do norte-minas da bancada do norte-mineiro mas Curvelo até se o BG não tivesse mudado em 1943 a localização de Curvelo Curvelo ainda seria parte do norte-minas portanto meus irmãos mais velhos os meus pais meus avós são norte-mineiros de nascença eu sou norte-mineiro de curação de atuação por isso secretário muito obrigado pelas palavras também e continue contando com a colaboração nossa tanto na região como em todas as tarefas para que Minas possa sair melhor dessa crise que aflige a todo o país e todo mundo tem a palavra o excelente deputado coronel Henrique senhor presidente empresário secretário Fernando nosso líder Raul Belém demais deputados e deputadas presentes nessa reunião empresário secretário eu venho tratar um tema certamente não foi tratado aqui hoje que é o esporte nós estamos aqui com a presidência do nosso grande esportista exemplo dessa casa deputado João Leite e nós acabamos de sair de uma reunião da comissão de esporte lazer e juventude em que nós citamos que desde o início dessa legislatura eu como integrante da comissão de esporte lazer e juventude o estado abandonou o nosso esporte o esporte que antes tinha uma secretaria essa secretaria foi extinta foi criada uma subsecretaria em uma secretaria com diversas atribuições e que nesses quase dois anos de governo nós temos observado um abandono tanto das políticas quanto dos equipamentos e o senhor sabe muito bem que o senhor recebeu a responsabilidade da administração do mineirinho e também além do mineirinho eu gostaria de conversar com o senhor sobre o prédio das federações ali na Avenida Olegário Maciel que também pertence ao estado eu recebi após uma audiência pública que nós realizamos nessa casa nós recebemos a informação de que as federações esportivas do estado ganharam um prazo para desocupar as salas lá do mineirinho nós nessa audiência pública solicitamos que esse prazo que o estado deu de um ano após as federações terem sido notificadas que foi em junho que nós estamos no meio de um decreto de calamidade pública secretário as nossas federações e o nosso esporte sobrevive com a gestão e com a dedicação de anônimos quase sem recurso financeiro nenhum e o pouco recurso que eles possuem são recursos dos eventos esportivos então a calamidade pública ela é muito maior no nosso esporte amador eu enxergo que provavelmente isso estava no planejamento da CEINFRA dessa desse desalojar as federações dessa nova gestão desses espaços públicos mas a pandemia nos impede disso a calamidade pública nos impede de imaginar que essas federações deverão buscar novos espaços deverão abandonar aquilo que ocupam especificamente no Mineirinho há 40 anos quando aquele ginásio foi construído e lá tem uma placa para ser o palácio dos esportes nós sabemos da situação de abandono que vossa excelência assumiu o Mineirinho nós estivemos lá numa visita técnica da comissão de esporte no ano passado verificamos em loco as deficiências das instalações mas a pandemia veio e nós temos que ter essa sensibilidade para entender que caso exista a necessidade da gestão de que aqueles espaços do Mineirinho sejam desocupados o melhor momento não é agora nós solicitamos que fosse um ano após o término desse decreto de calamidade pública recebi uma resposta da CEINFRA que isso não foi aceito e que deram mais dois meses que seria até o mês de setembro então eu trago a apreciação de vossa excelência essa sensibilidade para que esse pessoal não pode deixar esses espaços eu sei eu sei de todo o esforço do Estado de identificar novos locais para que as federações sejam realocadas mas nós temos por exemplo a melhor pista deputado João Leite de arco e flecha a única de Minas Gerais no Mineirinho deputado Raul Belen lá no Mineirinho os nossos atletas olímpicos de arco e flecha se eles saírem de lá eles não terão mais local para treinar nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada e esses atletas não podem perder esse espaço e também crianças e também idosos realizam a prática do esporte nessas instalações que eu confesso ao senhor que eu também não conhecia só após realizar a visita técnica que eu conheci e além do Mineirinho eu trago também a vossa excelência a questão do prédio das federações as federações estão sendo hoje por uma bela iniciativa do Estado colocada numa numa gestão mais profissional com a proposta do pagamento de luz e água do prédio que elas ocupam que isso nunca foi feito não existem relógios de luz individual mas o momento não é agora o momento não é agora porque o esporte parou as federações não tem recurso nenhum então eu vou pedir fazer esse apelo e gostaria que vossa excelência avaliasse junto ao nosso governador essa possibilidade de nós só tratarmos disso depois do término da pandemia e aí sim dando um prazo e sentando junto com a comissão de esporte lazer e juventude para nós entendermos qual o objetivo de desalojar as federações que ocupam o espaço no Mineirinho há 40 anos nesse momento de pandemia e também dessa nova gestão profissional que eu apoio vossa excelência no prédio das federações mas que seja após o término dessa pandemia são essas as considerações muito obrigado muito obrigado presidente a palavra o secretário Fernando Marcato coronel primeiramente eu queria aqui empatizar com a causa do esporte o senhor como professor universitário uma vasta carreira acadêmica eu também sou professor universitário e a gente sabe a importância do esporte para o desenvolvimento de um aluno para o desenvolvimento de uma pessoa ele gera disciplina não precisamos dizer aqui o nosso deputado João Leite o símbolo do esporte mineiro e nacional então eu me solidarizo e empatizo com essa causa com relação ao arco e flecha nós temos inclusive o histórico de medalhas de bronze de prata no pan-americano o atleta Marcos da Almeida conhecido é uma referência nessa área e o que eu tenho a lhe dizer coronel de fato a gente está muito sensível para esse tema não há intenção de desalojamento mas sim de viabilizar um local juntamente com a secretaria de educação que vai disponibilizar uma área tão boa ou melhor e eu pedi já eu já sabia dessa demanda eu já pedi a nossa unidade PPP que está modelando a concessão do mineirinho que leve em consideração esse prazo que o senhor está nos pedindo eu posso lhe confirmar oportunamente porque eu pedi a revisão dos marcos desse processo de concessão para que a gente possa cravar uma data adequada para uma desmobilização tranquila e uma realocação nos melhores locais locais mais adequados para a continuidade dessa prática esportiva então o senhor eu até lhe convido a gente poderia marcar uma próxima audiência para discutir esse tema e eu poder lhe apresentar o cronograma da concessão do mineirinho cujo objetivo é não termos mais um equipamento público na penúria que ele se encontra a gente entende que a vocação do mineirinho é ele tem um vínculo um símbolo afetivo os grandes jogos de vôlei das nossas seleções passaram por aqui e o objetivo é retomar esses momentos de glória do mineirinho trazendo uma empresa especializada por meio de uma concorrência pública que permita não só retomar as atividades e os grandes eventos esportivos no mineirinho mas também outros grandes eventos eu diria até eu ousaria dizer que o mineirinho concedido colocará Belo Horizonte na rota dos principais eventos esportivos e de entretenimento do mundo hoje é o que falta para que Belo Horizonte tenha essa relevância mas obviamente a gente não pode esquecer das federações como o senhor coloca que elas são a base para o desenvolvimento do esporte nacional então coronel o senhor tem o nosso compromisso aqui de inclusive já pedir aqui a nossa coordenadoria de parcerias público-privadas para que avalie o cronograma esses projetos de concessão eles têm sempre um período de transição as coisas não acontecem de uma hora para outra então nós estamos considerando sim esse período de desmobilização casado com essa estratégia de identificar uma alternativa para as federações então coronel acho que a sua vontade também é a nossa nós estamos alinhados nesse desejo e eu lhe convido para que a gente possa continuar esse debate e agradeço que o senhor tenha chamado atenção para esse tema que é fundamental para uma boa transição e para o sucesso da concessão do mineirinho e o prédio da federação o prédio da federação ele está sendo tratado pela nossa colega Beth e também pelo nosso colega Gustavo mas eu vou eu vou me interar sobre esse tema e aí podemos nessa audiência prestar os devidos esclarecimentos para que essa transição seja feita da melhor forma possível senhor presidente senhor secretário muito obrigado eu tenho certeza que após ouvir de vossa excelência esse compromisso o senhor conhece o senhor conhece às vezes as pessoas acreditam ou confundem quando se fala de esporte que nós estamos falando do futebol profissional que nós estamos falando de cruzeiro e atlético e não o esporte é muito mais do que isso como disse o senhor eu durante 23 anos da minha vida eu servi na academia militar das agulhas negras formando jovens através do esporte sabemos que o esporte é a base é a base de cidadania é a base da educação é a base da formação de uma nacionalidade hoje tivemos oportunidade de aprovar na comissão de esporte lazer e juventude em primeiro turno um projeto de lei que protege o estudante atleta que coloca as escolas com um marco legal para permitir que aqueles estudantes que percam provas ou aula por conta de uma competição esportiva oficial isso seja reposto e que esse estudante tenha esse direito nos baseando em bons exemplos nos exemplos de países desenvolvidos em que os nossos jovens atletas são destaques no exterior nas escolas servindo de exemplo servido de incentivo para que outros jovens identifiquem neles valores como a disciplina como a camaradagem e como a capacidade de convivência em sociedade então todo o apoio ao esporte será sempre muito bem-vindo especialmente nesse momento em que o esporte sofre tanto por conta dessa pandemia agradeço a vossa excelência agradeço ao nosso presidente João Leite por essa oportunidade tenham todos uma boa tarde Brasil acima de tudo obrigado deputado coronel Henrique eu queria solicitar a deputada e os deputados que nos acompanham remotamente também presencialmente que ainda temos tempo de apresentação de requerimentos temos vários requerimentos queria solicitar que todos permaneçam nessa sala para votarmos os requerimentos mas queria pedir licença a todos para conceder a palavra ao secretário Fernando Marcato e logo a seguir suspenderei por alguns instantes a reunião para despedirmos do secretário da chefe de gabinete a Carolina então eu peço que todos permaneçam nessa sala para votarmos os requerimentos tem a palavra o secretário Fernando Marcato para suas considerações finais presidente deputado João Leite líder do governo deputado Raul Boilin a todos os deputados que nos ouvem aqui ao nosso coronel deputado coronel Henrique que está aqui também conosco queria dizer que para mim foi uma honra participar dessa edição da Assembleia Fiscaliza como eu disse no início da minha fala nós não fazemos nada além da obrigação da nossa obrigação como gestores públicos de vir aqui nessa casa prestar contas da transparência das nossas ações e sim ouvir as reivindicações legítimas se viéssemos aqui e não tivéssemos dispostos a ouvir as reivindicações não seríamos gestores públicos portanto eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que a Secretaria de Infraestrutura está focada nesse programa importante programa de concessões que vai gerar emprego renda e acima de tudo reduzir os acidentes nas nossas estradas mineiras nós contamos com a colaboração dessa casa se julgar conveniente aprovação desse nosso projeto de lei para estadualização de trechos federais o que certamente vai permitir que o estado de Minas passe a ser um dos estados com o maior número de rodovias concessionadas e certamente a gente possa sair da vergonhosa posição de um dos piores estados em termos da qualidade de rodovias e colocar a logística mineira onde ela merece que é no topo da logística nacional como a rótula logística do país então mais uma vez muito obrigado deputado João Leite deputado Raul Belém deputado Coronel Henrique muito obrigado pela atenção a todos os demais deputados que intervieram nessa tarde novamente a CENFRA permanece 100% à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento e para que façamos as melhores parcerias no melhor interesse do povo mineiro muito obrigado muito obrigado secretário estão suspensos os nossos trabalhos por alguns instantes para despedirmos do secretário e da chefe de gabinete também solicita seja encaminhado ao departamento de edificações estrada e rodagem em Belo Horizonte pedir providência para que realize intervenções urgentes na MG338 trecho que liga o município de Bertioga ou de Barbacena uma vez que a estrada se encontra em estado crítico com muitos buracos e regularidades na pista ressalta-se que grande volume de moradores desses municípios trafegam diariamente pelo trecho sendo essencial que o DR promova obras de reparo manutenção e recapeamento do deputado Celinho do Citrocel seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedir de informações sobre qual foi o impacto da pandemia na prestação de serviços de transporte intermunicipal e metropolitano qual o planejamento para garantir do serviço de transporte público no momento de crise em que vivemos e para garantir os empregos rodoviários Celinho do Citrocel seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura pedir de informações sobre o porquê que as obras da MG 425 que liga reversa do Belém a VAR de Alegre ainda não se iniciaram quais as atuais entraves quais as medidas estão sendo tomadas para viabilizar a pavimentação da MG 425 qual a previsão de início e qual o planejamento e o cronograma das obras Celinho do Citrocel pedir de informações sobre quais as medidas e soluções propostas pelo governo do Estado ou denite para a rápida reparação da BR 381 Norte que desde junho está com as obras de aplicação paralisadas em função de desmoronamento ocorrido em 14 pontos o lote 3.1 segmento do quilômetro 288 4 até o quilômetro 317 deputado Celinho do Citrocel seja encaminhado a secretaria de Estado de Infraestrutura pedir de providência para que a secretaria se envolva e ajude nos debates em torno do PLC 50 2020 que institui o PDDI na região do Vale do Aço com base em estudos feitos pela Unileste colabore na sua correção e construção e ajude na sua aprovação do deputado André Quintão líder do bloco Democracia e Luta sua excelência solicita que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodais de Estradas de Minas Gerais pedir providências para agilizar a efetivação relativa às obras de recuperação funcional dos três rodoviários das MG 105 MG 409 de Pavão a Águas Formosas bem como o entroncamento da BR-116 até Pavão especificados abaixo observe-se que o assunto foi tratado no evento Assembleia Fiscaliza especificamente na reunião do dia 15 de outubro de 2019 da Comissão de Transporte e Comunicação e Obra Pública desta Casa ocasião em que o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e o Diretor-Geral do DR-MG assumiram o compromisso que em 2020 as referidas obras seriam realizadas saliente-se ainda que a Assembleia Legislativa aprovou requerimento de número 3237 de 2019 em anexo tratando desse assunto e de outros trechos rodoviários destinados àquela secretaria ou DR mas não consta nos registros resposta de nenhum dos dois órgãos reitera-se portanto os termos do requerimento 3237 de 2019 solicita-se ainda informações detalhadas e atualizadas das providências adotadas em pesquisa realizada identificou-se o edital 018-2020 do DR-MG em anexo tratando a licitação em que o objeto é abre aspas recuperação funcional do pavimento dos trechos relacionados abaixo Águas Formosa Pavão com 45,60 km de extensão entroncamento da BR-116 para Teoflotone Pavão com 76,30 km de extensão na rodovia MG 409 observação as obras não serão executadas simultaneamente fecha aspas solicita-se dessa forma que sejam agilizadas as providências para o início e conclusão dessas obras sala das comissões 27 de novembro de 2020 André Quintão líder do bloco do PT líder do bloco democracia e luta requerimento do deputado Raul Belém Coronel Henrique sua excelência solicita ou seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedir de providência para empenho para início das obras do aeroporto regional do Vale do Aço para manutenção do pavimento do 3DMG-105 entre Bertopes e Águas Formosas para priorizar investimentos nas rodovias de acesso e escoamento da produção do projeto Jaíba inclusive de ponte sobre o Rio São Francisco para priorizar o uso no Norte de Minas dos recursos arrecadados pelo Estado com a concessão da BR-135 como por exemplo na BR-479 para suspender a ordem de desocupação do estádio do Mineirinho pelas Federações Esportivas Mineiras e a cobrança de água e luz do prédio das Federações Esportivas localizadas na Avenida Olegário Marcial em Belo Horizonte enquanto estiver vigente o decreto de calamidade pública decorrendo da pandemia da Covid-19 assinam o deputado Raul Belém e o deputado Coronel Henrique Deputado Zé Reis apresenta oralmente um requerimento sua excelência tem a palavra Senhor presidente quero reiterar um pedido de providência ao secretário de Estado bem como ao diretor geral do DR no sentido de inserir nas prioridades de início de execução e aqui já reiterando o requerimento do deputado Raul Belém Coronel Henrique dá o início da execução já que está em projeto da MGC 479 que interliga januária a Chapada Gaúcha trecho januária ao distrito de Pandeiros da mesma forma o trecho da 135 que interliga Itacarambi a cidade de São João das Missões do trecho especificamente do distrito de Rancharia a cidade de São João das Missões totalizando 11 quilômetros ambos os trechos utilizando recursos da concessão da própria 135 do trecho governo Montes Claros da mesma forma senhor presidente pedir providências no sentido de urgência de manutenção da mesma do cascalhamento que se encontra em situação intransitável deplorável do trecho da 135 Ancharia ao município de Manga também da MGC 479 interligando januária a Chapada Gaúcha e do trecho de melhorias de cascalhamento do trecho que interliga Urucuia Pintópolis e do trecho que interliga a cidade de Coração de Jesus a cidade de Ibiaí então deixo aqui esses dois requerimentos por hora apresentado muito obrigado Vamos colocar em votação os requerimentos cada um por sua vez primeiro votarão os membros da comissão extraordinária pró-ferrovias deputado João Leite vota sim como voto deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim senhor presidente como voto deputado André Quintão voto sim presidente como voto deputado Coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente portanto está aprovado pela comissão extraordinária pró-ferrovias agora pela comissão de transportes como voto deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim senhor presidente como voto deputado virgílio guimarães deputado virgílio guimarães vota sim senhor presidente como vota deputado Celise la viola deputado Celise la viola vota sim presidente como voto deputado André Quintão voto sim presidente portanto está aprovado pela comissão de transporte agora assuntos municipais como vota deputado Celise la viola voto sim presidente como voto deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim senhor presidente João Leite como voto deputado André Quintão voto sim presidente portanto está aprovado também pela comissão de assuntos municipais estão aprovados os requerimentos aprovados por todas as comissões a presidência indaga se alguém deseja fazer uso da palavra queria agradecer toda a assessoria que nós tivemos aqui a Cristiane me dando ordem aqui me ajudando demais desculpe os meus erros e o Cristiane Daniela Fernando Fernando firme lá na apresentação Ana Paula professor Humberto nosso consultor repórter fotográfico William aquele craque lá as fotos já estão aí na já estão aí no site da da assembleia já o cinegrafista Gerson canhotinha de ouro craque auxiliar de cinegrafista Patrick cadê a fera está lá em cima operador de som Carlúcio cadê o Tim Maia Carlúcio queremos agradecer toda a TV assembleia também a rádio assembleia a nossa polícia legislativa conosco aqui até agora agradecer a presença da deputada Celise dos deputados o líder de governo firme aqui até agora está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da parlamentar dos parlamentares dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos agradecer a presença e encerra os trabalhos